Olá, meus amigos e minhas amigas do Tempo e Dinheiro. Vamos a mais um boletim sobre as condições do tempo, um boletim climático que vai lhe fortalecer a informação do tempo e do clima sobre sua atividade durante o dia e nos próximos dias. Começando aqui, como é que está a situação atual das condições atmosféricas, podemos ver agora na imagem satélite meteorológica do IMET, a última imagem. Então a gente vê que tem uma boa convergência de umidade pegando entre a parte central do Brasil, vindo para a região sudeste, pegando ali o Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo, onde deve ocorrer as chuvas mais significativas durante o dia de hoje e até essa quinta, sexta-feira também, nessas regiões. Porém, a gente vê que na região sul há um predomínio ali do predomínio de sol, sem formações de nuvens e que deve continuar assim durante o dia de hoje e também durante essa quinta-feira. Vamos ao próximo mapa, que é o que interessa também, que vamos entrar aí sobre as condições da previsão de chuva para esses próximos 48 horas até essa quinta-feira, em que indica aí umas boas condições de chuvas aí, como eu falei exatamente na parte central do Brasil. Temos aí boas condições de chuvas que é indicando aí na parte central do Brasil e também na região sudeste, onde devem ocorrer as chuvas mais significativas até essa quinta-feira, né? Chuvas acumuladas aí que passam de 70, 80 milímetros ali no sul da Bahia, também na parte sudoeste da Bahia, algumas áreas ali do nordeste de Minas, da parte da região do Jequitinhonha, indo para o noroeste de Minas, também aqui no Goiás e também algumas áreas ali do meio, quase meio centro-sudeste do Mato Grosso, onde devem ocorrer as chuvas mais intensas durante esse dia, agora até a quinta-feira, né? Mas a gente vê que tem boas condições de chuvas, né? Que pegam exatamente grande parte do Mato Grosso, estado do Goiás, principalmente o Goiás, ali a parte norte-centro de Minas Gerais e também já avançando grande parte da Bahia, né? Com boas condições de chuvas, né? Principalmente toda a parte oeste e sul da Bahia, onde devem ocorrer realmente as chuvas mais significativas aí durante as próximas 48 horas. A chuva também chegando de uma maneira bem significativa grande parte ali da parte sul e centro do Pará e também ali no Amazonas, né? Também em Rondônia, né? Com boas condições de chuvas, dá uma diminuição na prestação no Acre, né? Então, tem chovido bem também nos últimos dias, agora dando uma diminuição ali também na intensidade da chuva no Acre, né? Ficando chuvas ali mais de maneiras isoladas. Porém, a gente vê que ali numa região do Mato Piba, né? Chuva tá chegando agora já, começando já pra quase esse final de semana. Na quinta-feira chegando boas chuvas ali no estado do Maranhão como um todo, né? Também grande parte do Piauí, a parte centro-sul do Piauí também chegando as chuvas e chegando também algumas pancadas de chuvas isoladas lá no sul do Ceará, oeste de Pernambuco. Também deve pegar alguma coisa ali no extremo-oeste da Paraíba, né? De maneira isolada. Também chegando a chuva lá no... Ali em Sergipe, né? Quando a gente vem aqui pra o lado de São Paulo, né? A chuva dá uma tréguazinha, né? Diminui agora as chuvas ali em São Paulo, onde tá ocorrendo as pancadas de chuvas mais significativas, mas mesmo assim ainda deve ter algumas pancadas isoladas no extremo-norte e noroeste de São Paulo, né? Pegando ali a divisa com Minas, também com o Mato Grosso do Sul, né? As chuvas também ainda persistindo. Pouca coisa, né? Não muita, né? Mas na parte norte e meio centro do Mato Grosso do Sul, né? A parte sul do Mato Grosso do Sul já ficando sem chuva. Com também grande parte de São Paulo ele ficando sem chuva. Também o Paraná persistindo sem chuva, né? Pra esse... Até essa quinta-feira. E também o Rio Grande do Sul, né? Que já vem ruim de chuva e persiste aí as condições de estiagem também pro Rio Grande do Sul, né? Então aí sai de uma maneira mais geral que a gente vê aí para os próximos dois dias, né? Agora no próximo mapa vamos ver o panorama rápido aí como deve ficar o final de semana, né? No final de semana a gente vê ainda a persistência de chuva em grande parte do centro e sudeste do Brasil. Aí já volta a chover ali em São Paulo, né? E a gente chama atenção ali em São Paulo que pode voltar de novo a espancada de chuva de maneira intensa, né? Aqueles temporais localizados. Principalmente a parte meio norte e centro de São Paulo, né? Não tá descartável também a Grande São Paulo de acontecer. Como também a região do Vale do Paraíba, né? Volta a chover também no Paraná. E volta a chover Santa Catarina, né? De uma maneira mais significativa ali no leste. Do oeste de Santa Catarina com as pancadas de chuva um pouco significativas, né? Volta a chover também no central domingo, né? As chuvas ali no norte do Rio Grande do Sul, né? E algumas áreas isoladas da parte central devem haver chuvas fracas isoladas, né? Porém, a gente vê que ainda volta muito irregular a chuva no Rio Grande do Sul, né? O sul e o centro do Rio Grande do Sul e a parte meio oeste praticamente ficando sem chuva ainda, né? Então a gente vê a persistência de chuvas aqui e na parte sudeste do Brasil, Minas Gerais e Espírito Santo, né? De maneira significativa a persistência na Bahia. Aumenta a chuva ali para o Mato Piva de uma maneira mais significativa. Persiste boas chuvas para o Tocantins e também persiste aí chuvas boas também para o Mato Grosso como um todo, né? De uma maneira mais geral. Não são chuvas muito intensas, mas chuvas de maneira até significativa, né? Aumenta mais a chuva também para o Mato Grosso do Sul. Na parte oeste ali do Mato Grosso, deve ainda haver umas pancadas de chuvas significativas contemporâneas localizadas também ali na parte oeste do Mato Grosso do Sul. Então a gente vê que o final de semana dá um aumento mais geral nas chuvas em grande parte do Brasil e também nas regiões produtoras de grão, né? Era isso que teria para mostrar para os senhores e senhoras hoje, né? Agradeço aí pela sua atenção e esperamos nos encontrarmos aí no próximo Boletim Climático, né? Se você gostou dessa live aí, você pode dar um clique no joinha e pode informar também para os seus amigos, suas amigas aí também para assistir aí essa informação que é muito primordial para a sua atividade durante os dias dessa semana. Obrigado. Obrigado.